Fala! Fala galera que chegou lá! Oi galera! Eu vou andar com meu tênis e rodinha e já estou pra... Que lindo! Ele caiu! Ele caiu! Pela primeira vez! Depois de milhares de vezes, né? Que lindo! Que lindo! Amarelo! É muito lindo, gente! Meu Deus! Galera, eu coloquei aqui! Que lindo! 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 Aí era o lugar do golfe! Só que... Thiago, não atropela o povo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Galera, tem um monte de pau aqui! Tem um monte de pau aqui! Porque... A Julia, né? A dama de pau! Galera, olha só! Escreva no comentário! Se não parece! Algum deles parece! Tênis e LED! Pra mim parece! O Thiago foi numa loja! Pra pedir jujua, né? Porque ele é o cara! É que é muito cheiroso! É... Não é? É... Então... Eu quero tomar um pome! Quero comer! Só que a gente não vai cair! Quero água! Quero água! Caca um pome! Não caca um pome! Com o pome! Na loja! Não caca! Léo, o que ele tá fazendo a foto! Você quer um bichinho de sereia? Não caca! O que eu? Outra é jujuba! E olha só que dançava! Oh, para de mostrar as marcas Agora eu vou andar Então aquele lá é melhor Então Não Aquele é melhor para poder Então vai Galera, para vocês saberem Para saberem qual shopping Estou no Shopping do Gama Tinta Cheio Acabora Tinta Carta Tinta 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 Eu vou te ver com o velho? Uhum! Olha o velho velho, que legal! O desse daqui, olha! Não sei... Desse, olha! Um cocô! Porque você é um cocô! Tiago, achei tua esposa! Vem aqui! Olha tua esposa aí! Galera, fica sacaneando demais aí! Galera, esse foi o vídeo! Se vocês gostaram, dá um tapão aí! Tapão no gostei! E se inscrevam no canal! Se inscrevam no canal da Emila também! Se inscrevam no canal! Tchau, valeu!